Salve, salve meus amigos! Hoje, quem vai narrar esta partida? Sou o John, Silvio e Luiz. Vamos apalizar nos comentários do glorioso Aurumet. Silvio e Luiz aqui da cabine, a visão é maravilhosa e espero que a partida seja do mesmo nível. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de conversar a nossa transmissão. Palmeiras e Corinthians. Esta é a escalação das duas equipes. A cidade não está atingidos com o guilhão. Amém? Boa noite. 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 Você está impedido, Nenê. Para com isso, hein? Chegamos aos 30 minutos de bola rolando. Wagner despachou lá para frente. Tomou a criança na hora certa. O Daniel brancou a jogada e saiu com o Guilherme. Aí, esfugou! Pelo tiro da mortadela, o pessoal vai para o vestiário desse 0 a 0. Alfa. Fio. Alfa. Jadson. Alfa. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Por enquanto, ninguém é de ninguém. Vamos ver no segundo tempo. Começa o segundo tempo. Não tivemos gols, mas até que a partida foi boa no primeiro tempo. Espero que melhore para a segunda etapa. Tudu. Tudu. Arouca. Palmeiras. Toca a bola para lá, para cá, para cima, para baixo, mas não ajuda ninguém. Tudu. 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 O jogo ficou bom para ele no segundo tempo, hein? Tudu. Um cara como esse, passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Dudu. Saiu, saiu o primeiro zero no placar, 1x0. Parece que os caras ficaram no vestiário, não voltaram para o segundo tempo e eles já tomaram o gol. Opa, aqui no Seixadinho aí, mete na porta, mano, na porta, isso, já pensou? Veja só, se o cidadão fura essa bola, mostrei, mostrei dessa bola enfiada por baixo, olha ali, mandado, provei o da cozinha, mas não tira ninguém para poder aproveitar. Jadson. Renato Augusto. Bola com o Raul. Fagner. A equipe ganha lateral. Tava era pela lateral. Renato Augusto pro gol. Teve uma bela chance, mas não perdi. Tudu mostrou o seu faro de gol hoje. Vai com ela, vai, vai, vai com ela, vai levando até aparecer alguém para atendivar, pô. O cruzamento rasteiro na hora, você tá com brincadeira. Tudu. E vai lançado o seu lugar, eu vou dar aqui. Conta ela pra um e ela for um... Alta banco para a sua senhoria passar a régua no final do jogo. Opa, apareceu o chugão, mas saiu o passareiro. O perfil do Fremolini, que verdade, mas... Ele se esforçou muito para finalizar desse jeito, mas não deu certo. Sensacional, Márcio. Vai na samba, vai na samba. Acabou o jogo. Foi só de 1x0, mas 1x0 são 3 pontos. O Palmeiras entrou em campo para vencer desde o início do jogo. Clássico é assim, acaba igualando os dois iguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. E é isso aí, moçada. O que temos para esta noite, agradecendo muito aqui ao Mauro Betti, pela companhia e pelos excelentes comentários. Mauro, agora é hora da pizza. Vamos ver quem paga hoje.